Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo. Opa, moça! Em mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator, porque a gente tem virado todos os personagens, todos, todos, todos os personagens do Divertidamente aqui em Sakura. Então, a gente já virou alegria, tristeza, ansiedade, ansiedade que eu sou... não, ansiedade não, gente. Ou, ansiedade a gente vai virar hoje. Alegria, tristeza, nojinho, vergonha e hoje a gente tá aqui pra virar ansiedade. Eu tô tentando achar a casa das crianças. Por quê, gente? Porque eu acho que a ansiedade vai combinar mais com o little boy. Eu posso estar enganada, mas eu acho que... porque a ansiedade é, tipo assim, bem magrinha, né? E ela tem uma cara, assim, meio espivitada. Enfim, eu acho que vai combinar mais com o little boy. E eu já vou deixando de palavra secreta, ansiedade, ok? E as primeiras pessoas a comentarem, ansiedade, vou ganhar o belo coração. Eu sempre perdida, gente. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou a ansiedade? Bora para o game, meu povo. Eu simplesmente voltei pra minha casa. Eu sou uma trouxa, né? O que eu vou fazer? Vou me teletransportar. Vamos lá pra casa... Eita, ainda me transportei errado. Do little boy. Ok. Little boy deve estar passeando por aí, né, gente? Com certeza. Ele foi lá pro parque com a irmã dele. Então, vou me transformar no little boy pra gente poder fazer essa diferença, essa transformação aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, o little boy, eu acho que ele não tem cabelos, né? Vamos lá no salão? Vamos ver se a gente tem a possibilidade de mudar o cabelo do little boy. Mas eu acho que não. Vamos tentar. Ai, minha nossa senhora! Hoje veio uma criança. Olha, já veio uma moça várias vezes. Já veio um moço também. Todo mundo querendo se transformar no divertidamente. O que você quer? Eu quero me transformar no divertidamente também, na ansiedade. Nossa, mas a ansiedade é muito ruim. Mas tudo bem, você que sabe. Eu só não sei se a gente tem aqui especialistas pra cortar cabelos de criança. Eu quero tentar. Vamos lá, dá pra ele sentar. Mas a gente não tem cabelos. Olha lá. Ela apenas finge que tá cortando e a little girl tá aqui do nosso lado. Então, o que eu vou fazer, gente? Dei um belo corte aqui, mas vou pra casa do little boy pra gente poder trocar a roupa do little boy e escolher qual vai ser a roupa da ansiedade, ok? Eu tô aqui, mais uma vez, gente, porque apesar de eu lembrar de tudo aqui, de quem é quem, dos personagens do divertidamente, a gente tendo assim do lado a cor da roupa, tudo facilita, né? Então, a ansiedade, ela tem uma blusa listradinha e uma calça lisa. Vamos ver o que a gente acha aqui, galera. Vamos em clothes. Essa é a primeira. O pijama não combina. Muito menos esse. Formal também não. Esse também não. É bom que o little boy tem pouca roupa. Se tiver alguma parecida, a gente vai achar logo, né? Opa, galera! Gente! Impossível ser melhor que isso, né? Impossível. Agora, vamos ver se tem algum acessório de cabelo que pareça uns cabelinhos saindo, né? Vamos ver. Porque seria ideal, né? Se a gente tivesse, tipo, uns cabelinhos, sabe? Pra cima. Vamos ver se a gente consegue. Nem que a gente transforme. Opa, gente! E se a gente colocar isso daqui? Tudo laranja. Esse daqui é o quê? Coroa. Tá? Coroa 1. Coroa 1. Não sei se vai combinar, mas quem sabe. Coroa 2 não combina. Redband também não. Então, por enquanto, coroa 1. Ok? Pra gente poder colocar, tipo... Será que isso... Se a gente colocar o cabelo laranja e esse chapéu laranja? Acho que não, hein? Acho que a coroa, talvez... Esse daqui também não, gente. Acho que até agora a coroa é o que vai mais combinar de ser a ansiedade. Animal não vai combinar. Esse também não. que eu quero colocar... E se a gente deixar isso aqui, ó? Mas é uns cabelinhos, né? Isso aqui é... Isso aqui é diferente. É tipo um... Parece uma cebola na cabeça. Vamos ver. Esse não. Ok. Eita, que tá difícil. Nada. 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 Eita, gente. Como é que a gente vai fazer... Ah, será que nas máscaras? Ih, máscara a gente não tem. Eu teria que liberar. Ó, eu acho... Que a coroa que a gente colocou aqui assim... Se a gente colocar ela toda laranja, talvez fique legal. Vamos testar, galera. Eu vou no Sharedit. Opa. Acessory Color. Ih, não dá pra trocar. Só troca uma pedrinha. E agora? E agora que lascou tudo. Não dá, gente. Não dá pra ser. Entendeu? Então vamos tirar. O pior é que eu não sei como tira. Eu não lembro como tira, gente. Cruz credo. Ó, vou deixar isso aqui. Não sei porque... Eu não sei como a gente tira os acessórios. Ah, a gente põe um e tira, né? E clica no mesmo? Não. Eita, lelê, remata. Você se lascou. É muito tempo que eu tô sem jogar, gente? E aí eu não lembro se... Como é que faz pra tirar os acessórios. Será que é no Sharedit? Ah, tem um reset ali. Reset. Ok, beleza. É. Eu não sei se a gente pode colocar algum item na cabeça dele. E subir com o item. Editar. Pra poder parecer ansiedade. Vamos fazer esse teste aqui. A gente tá com tempo. Então vamos colocar aqui, ó. Props. Não, Props não. Sharedit. Item. Item. Vamos ver. Cadê? Sharedit. Eita que não tô lembrando. Item. Aqui, beleza. Flower. Não. Não. Small tree. Gente, tô colocando tudo aqui, hein? A gente tem que ver. Deixa eu ver alguma coisa nele, né? Sai pra lá. Eu tenho que ver alguma coisa que vá nele. Então vamos voltar. Sharedit. Item. Vamos ver se tem um item em red. Red. Ok. Vamos ver. Tá difícil, gente. Porque... Party hat. Não. Esse também não. Porque... Talvez... Gente, mamadeira. De jeito nenhum. Talvez a gente consiga alguma coisa aqui pra... Também não. Meu pai do céu. Acho que a gente não vai conseguir nada. Ou vamos ver, então... Upper body. Pra ver se a gente consegue fazer. Também não, galera. Olha, a situação... Tá bem braba. Deixa eu resetar o item. E deixa eu vir pra... Pra red e resetar o item. Eu acho... Que a gente vai ter que deixar ele basicão assim. Sem o cabelo. Ok? Então, vamos mudar a cor dele. A gente tentou colocar alguma coisa pra aparecer o cabelo, mas não tem como. Então, vamos mudar a cor do menino. Né? A gente vem aqui em color. E com certeza é essa a cor da ansiedade. Mas aí... Agora a gente vai ter que trocar a roupa. Porque ele colocou a roupa... E agora? Como é que a gente vai fazer isso? A roupa não ficou listrada. A roupa não ficou listrada. Vamos ver se a gente colocar a roupa agora aqui. Ô, little boy. Tu tá indo pro lugar errado. Ele tirou a listra da roupa. Tá vendo, gente? Quando a gente mudou a cor dele. Vamos ver aqui. Não, não é pra dormir, cara. É pra gente trocar de roupa. E era... Qual era a roupa? Ih, gente. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que eu vou... Eu agora fiquei muito... Não é dúvida porque a gente precisa trocar a cor do little boy. Mas como é que a gente vai trocar a cor do little boy se a gente não trocar a cor da roupa? Vamos tentar trocar a cor da roupa primeiro pra ver se dá alguma diferença? Vamos lá. Vamos primeiro trocar a cor da roupa. Ok. Eu acho que é bem isso. E agora? Como é que a gente vai trocar a cor do menino? Só se a gente colocar um laranja mais... Gente, mas ele muda tudo. E agora? Como é que a gente vai fazer? Pra poder trocar a cor dele. Mas manter a cor da roupa. Ah, se a gente trocar agora... Cloud Color. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu coloquei branco, tá, gente? Eu fui na Cloud Color 2 e coloquei branco. Ok? Então, a gente conseguiu mudar aqui. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Colocar uma cara bem ansiosa. Que é um olho bem esbugalhento. Igual da ansiedade. Então, vamos ver aqui. É um olho bem esbugalhento. Ok. É esse olho aqui, o grandão. E a boca é uma boca... Sorrisão meio medo. Assim, gente. Eu acho que é bem assim mesmo, hein? Eu vou aproximar pra vocês poderem ver. Eu acho que é assim. E vamos trocar o Eye Color dele também, gente. Porque é verde, né? A cor do olho. Então, vamos lá no Sharedit. Como é que a gente troca a cor do olho, gente? Eu não tô achando. E agora? Que eu não lembro como troca a cor do olho. Ó, Cloud Color. Ih, eu acho que ele não dá pra trocar. Eu acho que ele não dá pra trocar. É isso, né? Então, vamos fazer a pose da ansiedade. Que é uma mãozinha meio juntinha. Vamos ver o que a gente acha pra poder parecer a pose da ansiedade, ok? É uma pose bem ansiosa. Eu vou achar aqui e trago pra vocês. Gente, eu coloquei a pose do aplauso, que é a pose 33. E tirei a velocidade pra mão ficar juntinha. Tá vendo, gente? Ó. Eu acho que essa pose daqui... Deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês poderem ver. Eu acho que essa pose daqui é a pose que mais parece com a ansiedade. Coloquei a ansiedade aí do lado agora pra vocês poderem ver. E eu acho que ficou muito parecido, galera. Ó, comenta aí se vocês acharam parecido. E já vai deixando aí, ó, muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí, ó, comenta aí, ó... Obrigado.